Olá, donas, gatas e gatinhos, bem-vindos mais uma vez ao canal Saninha GPS. E a felicidade da pessoa quando recebe uma caixa! Yeeey! Vou fazer hoje o unboxing dessa bolsa que eu comprei. Na verdade, eu estava procurando por uma bolsa que fosse um pouco clássica, assim, tipo, pequenininha, um pouco mais chique, sei lá, talvez pra usar numa festa. E eu não tinha uma bolsa, uma clutch que eu pudesse usar. Pra alguma festa ou alguma ocasião mais especial. Aí eu pensei, por que não comprar uma bolsinha? Mas eu gosto de brincar também, com estilo, tá? Vocês vão ver. Vou abrir agora! Eu estava na rua e eu estava só pensando, ai, é hoje que chega a minha bolsa. E aí quando eu chego eu já vejo minha caixa ali do lado de fora. Eu estava tão empolgada! Ai, que bonitinha! Devia vir na caixa só, né? Mas eu comprei na Bloomingdale's. Veio assim, embrulhadinha no papel bolha. Vem com o Dust Bag, que é essa bolsinha pra proteger e... Ai, que emoção! Peraí, gente, que eu preciso de um minuto. Um minuto de silêncio. Ai, que graça! E a bateria morreu. Estão voltando. Meu minuto de silêncio. Aqui está a bolsa. Muito bonitinha. A ferragem dela é dourada. Ela também tem essas ferragenzinhas. Não sei se está dando pra ver ou se a luz está estourada. Mas ela tem uma ferragenzinha aqui embaixo que é pra apoiar e não tocar na base. O porquê que eu quis comprar essa bolsa. Na verdade, eu sou apaixonada, é uma coisa que eu sei que eu ainda vou ter no futuro, pela Chanel Classic Mini Flap Bag, que é aquela pequenininha. É o mesmo tamanho. Eu já assisti vídeos de comparação entre essa e a Chanel. E a qualidade dessa... Bom, essas pessoas que eu assisto reviews e tal, são pessoas que eu extremamente confio porque tem extremamente bom gosto pra bolsas e tudo mais. E quando eu vi essa comparação, eu achei que foi muito digna. Chanel é a marca que se paga, é a qualidade, é o nome, é o desejo pela marca. E na verdade, quando eu vi essa comparação, elas duas são muito parecidas em tamanho, formato, cabe exatamente as mesmas coisas. E a qualidade dessa bolsa é ótima, é muito bem acabada. Toda a qualidade das bolsas da Furla é muito alta, sabe? Então, eu totalmente falei, vale a pena por hora. Porque eu sim faço coleção, tem gente que gosta de fazer coleção de carro, a Soninha gosta de fazer coleção de bolsas e sapatos. Então, em relação a isso, qualidade... Ok, você não vai comparar a qualidade da Furla com Chanel. Chanel não é comparável com outras marcas. Chanel é Chanel, tá? Então, enquanto eu não posso comprar a minha Chanel, eu vou de Furla, porque a qualidade é ótima, incontestável, é linda. Eu queria azul clara, mas eu acho que vai ficar pra uma outra vez. A única coisa que essa não se compara com a Chanel é o preço, porque com o preço de uma da Chanel, eu acho que dá pra comprar umas... Mais de 10 dessa. Ela abre aqui. Tem no fechinho. Aqui por dentro ela é tipo camurça, muito bem acabada. E aí vem com os papéisinhos pra manter o formato. E a alça dela... Olha que chique que é. É uma correntinha dourada. Deixa a bolsa um pouco mais sofisticada, mais elegante. Mas que você também pode variar estilo. Pode usar ela tanto pra uma festa mais sofisticada ou com um tênis baixinho, tipo adidas, branco. Fica bem bonito uma camiseta branca e calçadinhos. Por dentro... Ela também é a mesma cor, é rosinha clara. Ela tem etiquetinha dentro com número de série. Ela é crossbody. E pode ser usada também no ombro, assim. Super chique. A marca Furla é uma marca italiana. Ela é super bem feita, bem desenhada, bem acabada. A lateral dela. A parte de trás. Como abre. Muito bem acabada. E aqui o detalhe do couro. Que não arranha. Eu não sigo muito o critério. Ah, porque ela é um pouco mais chiquezinha. Eu vou usar só pra sair à noite. Não. Na verdade, eu posso usá-la pra sair durante o dia. Posso usar com um sapatinho, uma mule. E tem várias formas que dê pra combinar. Ela é uma graça. Ela é muito delicada. O acabamento dela é perfeito. Pra quem não gosta de alça muito grande. Aqui por dentro, ó. Ela vem com esta parte aqui. Que dá pra dar um nozinho. E deixar ela um pouco mais curtinha. Pra quem gosta com alça mais curta. Aí você pode colocar do tamanho que você quiser. Esse é o tamanho normal. Aqui é a bolsa crossbody. Pra vocês terem uma ideia. Eu meço 1,64. É assim que eu mais gosto de usar. Veja como ela veste bem. Pode ser também usada na versão só no ombro. Que eu acho muito mais chique pra uma festa, por exemplo. E a versão mais curtinha pra quem gosta. Não é a minha preferência. Mas eu acho bonitinho também. E agora o preço. Aqui nos Estados Unidos, a furla. Esse modelo da furla. O valor normal dela nas lojas está 298 dólares. Eu, como não sou boa nem nada, recebi uma promoção, um e-mail, dizendo que esta bolsa estava com 25% de desconto. Eu falei, o quê? Ela é minha. Com 25% de desconto, pra mim, esta bolsa saiu por 223 dólares. Mais as taxas daqui da Califórnia, total deu 239 dólares. Muito barato. Claro que, quer dizer, não é uma bolsa barata também, né? Mas, em relação às grandes marcas, os grandes designers, sim. Ela é uma bolsa barata. E ela é uma graça. Ela é super delicada. Eu ainda estou pensando em comprar a azul clara, né? Pra adicionar na minha coleção. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma bolsa super bacana, super bonita, super chique, sofisticada, delicada. Enfim, eu tenho várias qualidades pra falar. E depois eu passo, conforme eu vou usando. Porque, provavelmente, o couro dela, não sei, por ser cor clara, geralmente, às vezes, as roupas transferem cor pra bolsa. Então, eu tento sempre tomar muito cuidado. Eu passo um lenço umedecido com água, às vezes. Mas, dependendo da bolsa, não pode fazer isso. Então, isso é algo que eu ainda vou ter que fazer. E, mais pra frente, eu faço um review sobre essa bolsa. Assim como eu preciso também fazer da minha Gucci. Que eu fiz um unboxing. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você, quem quiser assistir aquele vídeo também. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, que é a Soninha GPS. Eu vou deixar aqui pra vocês. Se inscreve no canal pra receber novidades quentinhas. E aperta a sinaletinha pra receber notificação de vídeo novo. Se você gostou, dá um like pra só. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!